Após dar tchau ao Jados Embraer, a empresa aérea africana sofre com crise profunda. Olá, esse é mais um vídeo do Canecer o Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do seu like. A Haydn Burkina de Burkina Faso enfrenta uma grave crise, tendo que interromper as operações há mais de um mês por falta de aeronaves disponíveis. O último voo comercial regular ocorreu em 19 de abril e, sem faturamento, a empresa luta para cumprir suas obrigações financeiras, incluindo salários de abril e maio de 2024. A empresa aérea já devolveu todas as aeronaves Embraer E-195 e E-175, arrendadas da Nordic Aviation Capital. Eram três aviões cujos aluguéis venceram, os quais haviam sido adquiridos entre 2018 e 2019. Para se estabilizar, a Haydn Burkina vinha operando um ATR-72, alugado da Stark Hub, local Kangal Hardpress, além de um Embraer E-190 de propriedade da empresa angolana Bestfli. No entanto, o desacordo sobre termos financeiros e técnicos levaram ao término do contrato em março para o ATR-72 e, em meados de abril, para o E-190. Abre aspa. Há algum tempo, estamos sem ferramentas para trabalhar e as operações foram paralisadas. Portanto, somos incapazes de gerar recursos financeiros para suportar nossos custos fixos. Admitiu o novo CEO a Zacaria Traoré, em carta encaminhada ao Conselho de Delegados, segundo informações do site NiuSairo. A empresa solicitou a proposta de redução salariais para serem submetidas às autoridades competentes. Como resposta, os delegados concordaram com um corte temporário no salário a partir de junho, até que as operações sejam retomadas. No entanto, eles solicitaram que os cortes de salário sejam feitos de forma justa, baseados nos níveis de renda, com aqueles que ganham menos enfrentando uma redução menor do que quem ganha mais. Os representantes dos funcionários liderados por Pau e Ivis Caboret também fizeram demandas adicionais, incluindo a efetiva aposentadoria dos aposentados que ainda estão em serviço, fornecimento de operações de aposentadoria antecipada e facilitação para transferências voluntárias para outras empresas estatais. Eles também solicitaram que os salários sejam pagos até que um acordo formal seja alcançado entre a administração e o pessoal. Os funcionários estão reivindicando uma prestação de contas do antigo corpo de gestão, denunciando abre aspas as escolhas estratégicas questionáveis feitas no passado. Eles destacam os contratos de alugueiro oneroso para as três aeronaves Embraer, a política de manutenção marcada por negligência envolvendo a canibalização de um dos aviões para manter os outros voando, sem acordo do proprietário, e uma gestão financeira e de recursos humanos ortodoxa. Para recordar, a Airbukina havia anunciado o processo de privatização em 20 de outubro de 2020, como parte de um acordo de parceria com o grupo americano African Global Development, que deveria adquirir a maioria das ações, enquanto o Estado retinha a participação restante. No entanto, o projeto desde então foi interrompido. E essa crise que essa empresa enfrenta, em parte, vem por causa do golpe de estádio que houve em Burkina Fácil e do Braço de Ferro. E tem vídeos aqui falando sobre como está o Burkina Fácil. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do like. Nos vemos na próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri